O Ministério da Educação emitiu hoje um despacho proibindo instituições de ensino vinculadas ao governo federal e aí eu posso incluir universidades, institutos federais de educação de exigirem a vacinação contra a Covid-19 para a participação em aulas, né, ali atividades presenciais. Esse documento emitido ontem, publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União, é assinado pelo ministro da Educação, a gente está vendo a publicação feita por ele aí no Twitter, o ministro Milton Ribeiro. Bom, Tales, como é que você vê isso? A gente sabe que o governo Bolsonaro tem se posicionado contra esse passaporte da vacina, certificado da vacinação, e agora o ministro da Educação colocando aí essa, derrubando essa possibilidade de universidades e institutos federais de cobrarem a vacinação de seus estudantes, professores, etc. Olha, eu digo, eu vou evitar usar a palavra puxa saco, tá? Essa portaria assinada pelo ministro da Educação, o Milton Ribeiro, mostra que o ministro Marcelo Queiroga não é o único pau-mandado do presidente Bolsonaro no governo. É evidente que esse assunto levará a mais um tema sobre judicialização do governo. Ora, se cabe aos estados definir, por exemplo, que é obrigatório o uso de máscara em ambientes fechados, isso inclui as salas de aula, sejam elas em universidades estaduais ou federais. O argumento do governo é de que, por serem órgãos federais, quem decide sobre o uso de máscaras é o MENC, e não os governos estaduais. Mas vai ser mais um assunto para o STF, com alguma chance de o governo Bolsonaro ser novamente derrotado. Quer dizer, o ministro da Educação está fazendo igual o ministro do Queiroga, seguindo o que o presidente manda. Mas eu acho que, como o ministro da Saúde, vai acabar dando com os burros na água. Prejudicando muita gente, é verdade. Mas dará com os burros na água.